Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. É um prazer enorme pra mim recebê-lo mais uma vez aqui no nosso espacinho pra poder curtir, né? Junto de mim, Hogwarts Legacy. Que delícia, que gostoso. Que jogo bem feito, velho. Tem sim suas ressalvas alguma? Tem, mas mano, no geral esse jogo é um absurdo. Eu tô pra lá de viciado. Durmo pensando, acordo pensando, gosto de fazer as lives com vocês. Tá sendo uma alegria só, meu, poder realmente indicar um game pra vocês do qual eu acredito, né? Que tem um potencial gigantesco pra saírem outros tantos iguais a este. Quem sabe concorrer ao GOT, né? Porque realmente o negócio tá muito bonito. Bom, sem enrolar, eu tenho visto nos comentários, eu tenho visto também na... como é que fala, cara? Nas lives, né? Vocês falando que vocês têm dúvidas sobre como resolver essa desgraça aqui, ó. Eu não sei o nome certo disso no game, tá? Mas eu vou chamar de... parede matemática. Eu vou chamar de parede matemática. Mas ela, obviamente, ela tem seu nome e tal, mas nem me atentei a isso. A questão é que o jogo tá lotado desses caras pra você decifrar um código, os números que ele pede e, então, sim, abrir a porta e ver o que tem lá dentro. Realmente tá lotado. Se você tá apanhando pra descobrir, pra entender como que funciona, eu não vou te culpar porque quem assistiu as nossas lives sabe que eu também apanhei pra caramba até pegar o jeito. E vamos ver se eu... se eu aprendi direito, né? Vamos ver. Eu vou testar aqui. Esse aqui, por exemplo, é um que eu nunca testei, nunca vi. Tá lá, ó, pra gente interagir. Não sei nem o que vai aparecer lá. Mas vamos ver junto. Eu vou tentar explicar pra vocês, tá? Porque eu também não sou bom, não. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Tá vendo ali? Nós temos 10 símbolos. 10 símbolos. Cada um deles, né, representa um número. Começando de 0 a 9. Beleza? Do jeito que eu tô mostrando na tela aqui pra vocês, ó. Saca só. Tá vendo, hein? Ó, de 0 a 9. E você sabendo disso, é possível já meio caminho andado pra poder resolver esses puzzles, tá? Eu vou lá fazer isso aqui com vocês. Vamos tentar junto. Ó. Vamos lá. Notem que nós temos a peça com os símbolos. Nós temos uma interrogação aqui. E nós temos duas interrogações aqui. Nem sempre elas vão estar tão próximas assim da parede. Mas se você, por exemplo, soltar um revelio, né? Você vai ver rapidamente onde elas estão pra você ir lá fazer, porque elas ficam em destaque, ó. Tá vendo? Beleza? Então, vamos lá. Ó, qual que é o segredo daqui? Você tem dois números, certo? O que tem uma interrogação, tá vendo aqui, ó? Tem uma interrogação, que é o de cima. Ele corresponde esse cara aqui. O que tem duas interrogações, corresponde esse cara aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Entenda que, nesse triângulo, certo? A soma desses triângulos tem que dar o resultado que tá na bola, no círculo do meio. Então, vamos tentar primeiro o de uma interrogação. Ele tem ali o número 24, beleza? No centro. Então, ó, nós temos um número ali em cima, que é o 7, beleza? Aí, depois, nós temos um símbolo. E esse símbolo tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Parece que é uma hidra, alguma coisa assim, certo? Então, 7 mais 9, 16. Por que eu sei que é 9? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembre-se daquela numeração que cada um representa. Então, ó, 7 mais 9, 16. Qual é o número faltante que, somando com 16, vai dar 24? Então, vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É o 8. O 8, a gente sabe que é o quem? A aranha. Então, a gente vai vir aqui, nesse aqui, e colocar a aranha. Tá aqui, beleza? Então, somando, vai dar 24. Agora, vamos ver o de baixo. É o número 14, beleza? 14, e nós temos aqui embaixo, aqui, um bicho esquisito. Parece uma lontra, não sei. Ele representa o 0. Lembre-se que começa de 0 a 9. Ele é o 0. Então, 11 mais 0 é 11, tá? Pra dar 14, nós precisamos de 3, certo? Então, 0, 1, 2, 3. É aquele dragão de 3 cabeças que vai no lugar dessas duas interrogações. Então, a gente vem aqui, ó. Dragão de 3 cabeças. Agora, é só a gente pegar e abrir. Sacou? Viu como é que funciona? Aí, você vai entrar, vai ver tudo que tem pra fazer, pra pegar. Eu não sei o que... Putz, eu deixei o meu... Meu game sem HUD. Então, eu não sei o que a gente pegou. Deixa eu já... Deixar aqui já com HUD de novo. Eu esqueci, mano. Eu fico gravando o intro do jogo, o ending dos vídeos e aí... Me ferro. Bom, eu não vi o que a gente ganhou ali, mas deve ser algum... Hum... Não, não é nada de traje, não. Deve ser dinheiro, sei lá. Agora, vamos ver aqui. Um cachecol das artes das trevas. Vamos dar uma olhada no cachecol das artes das trevas. É uma aparência ou é um cachecol mesmo? É um cachecol mesmo. Ó, esse aqui, ó. Tá vendo aí? Cachecol das árvores... Das árvores? Das artes das trevas. Mas eu, particularmente, eu não gosto de... De cachecol, velho. Eu só tô usando esse aqui porque esse aqui é bem sutil. Tá ligado? Esse aqui é bem sutil. Opa! Ó, esse aqui é bem sutil. Calil. Ó, então deixa ele aí. De boa, né? E caso você esteja se perguntando, né, que traje é esse que eu tô utilizando, ó. Já adianto pra você que é bem legal. E note que quando eu até solto as... As fentiços, ele brilha, ele pulsa, ó. 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 Tem link na descrição e no comentário fixado mostrando como que você pega ele, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Uma dica simples, mas... Talvez seja de ajuda pra muita gente, tá? Porque eu, particularmente, eu apanhei demais quando eu me deparei pela primeira vez com isso. Mano, foi só resenha na live, quem acompanhou ouviu. Espero que eu tenha sido claro o suficiente, mas caso você tenha dúvida, não se acanhe, não. Pode perguntar aqui que eu vou tentar responder pra você e te ajudar, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.